Eu perco o chão Eu perco as chaves de casa Eu perco o freio Estou em milhares de carros Eu estou ao meio Onde será que você está agora? Eu perco as chaves de casa Eu perco o freio Estou em milhares de carros Eu estou ao meio Onde será que você está agora? Eu perco o chão Não acho as palavras Eu ando tão triste Eu ando pela sala Eu perco a hora Eu chego no fim Eu deixo a porta aberta Eu não moro mais em mim Eu perco as chaves de casa Eu perco o freio Estou em milhares de carros Eu estou ao meio Onde será que você está agora? Eu perco as chaves de casa Eu perco o freio Estou em milhares de carros Eu estou ao meio Eu perco as chaves de carros Onde será que você está agora? Agora, agora, agora Onde será? Onde será que você está agora? Ou seja, se você está agora Obrigado.